Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, e o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, se reuniram agora pela manhã com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Em seguida, anunciaram a liberação de R$ 5 bilhões do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador para Micro e Pequenas Empresas. Em conversa com os jornalistas, após a reunião, o ministro Miguel Rosseto explicou que o governo vai exigir contrapartidas para os microempresários que utilizarem esses recursos. Para além de nós estarmos devolvendo uma demanda do setor, que é capital de giro, a um custo reduzido abaixo de preços de mercado, nós nessa relação de diálogo estabelecemos uma contrapartida. As empresas que contratarem esta linha de crédito, elas assumem um compromisso, e esta é a contrapartida, de preservação de empregos do número de postos de trabalho por até 12 meses, a partir do contrato. E esta é uma condição importante, é uma contrapartida do esforço de liberação de um capital de giro, é um custo mais barato, buscar um equilíbrio entre esta contrapartida de manutenção de postos de trabalho durante 12 meses, e a segunda contrapartida é um compromisso de até seis meses da contratação, a partir da contratação, esta empresa deverá, as empresas que têm de 10 empregados a mais, contratar um aprendiz. E o presidente do SEBRAE lembrou que essa é a primeira vez que o Fundo de Amparo ao Trabalhador libera recursos para serem usados como capital de giro, e não só para investimentos. O crédito não chega para a micro e a pequena imprensa. Quando os bancos dizem que não há tomadores do empréstimo, de fato não há tomadores de empréstimo para a taxa de ajotagem, que hoje se pratica no mercado, voltadas à micro e pequena empresa, onde a taxa para capital de giro é da ordem de 4% a 5% ao mês. Portanto, quem pegar dinheiro nesta taxa, quebra. Segundo, a micro e pequena empresa, ela tem se virado no financiamento das suas atividades, através, primeiro, do financiamento do fornecedor. É o fornecedor que dá prazo para ela fazer o giro do seu estoque. Segundo, ela recorre, vejam bem, ao cheque especial, que hoje é uma taxa absurda. Terceiro, ao cartão de crédito, que hoje eu vejo que bateu a taxa de 464% ao ano no cartão de crédito. Portanto, dentro desta situação, esta notícia é de extrema importância, porque é a primeira vez que o FAT, por decisão unânime de seus conselheiros, encaminha recursos para financiamento de capital de giro, porque estas linhas são voltadas normalmente para investimento. A produção industrial de março cresceu em 10 dos 14 estados pesquisados, segundo o IBGE. A indústria do Amazonas teve a maior alta de 22,2%. Na Bahia, o crescimento foi de pouco mais de 8%. Também tiveram expansão as produções da região nordeste e também as dos estados, de Santa Catarina, também a do Paraná, também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na semana passada, o IBGE divulgou que a produção da indústria brasileira cresceu 1,4% em março, na comparação com o mês anterior. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ontem, em Brasília, medidas para melhorar a educação no país. Entre as ações estão a criação de cinco universidades federais, além de 41 campos de institutos federais. A criação das cinco universidades federais e a inauguração dos 41 campos de institutos federais fazem parte da estratégia de levar o ensino superior também ao interior do país. Os representantes de entidades educacionais e estudantes presentes à cerimônia comemoraram os avanços no setor. Os avanços nos últimos anos teve como base o diálogo do governo com a sociedade civil. Por isso que nós, do Fórum Nacional de Educação, dos Fóruns Estaduais de Educação, dos Fóruns Municipais de Educação, consideramos muito importante a assinatura do decreto de convocação da Conai 2018. Queremos continuar dialogando com os municípios e as escolas através da Conferência Municipal de Educação. Queremos continuar dialogando com os Estados, o Distrito Federal, com as Conferências Estaduais e Distrital de Educação. Queremos sistematizar todas as propostas vindas do Brasil com a etapa nacional da Conferência Nacional de Educação. E neste momento de exceção, nunca antes sequer imaginado por nossos mais criativos personagens, não só o mandato da nossa presidenta está em jogo, mas toda a nossa concepção de educação pública. Muito tem se falado sobre qual o papel do Estado, quais as responsabilidades do Estado. Realmente o Estado tem de ir ao encontro de políticas sociais como a educação? A resposta para nós é e sempre será sim. Nós, reitores das universidades federais, sabemos o que foi a revolução neste país para o ensino superior brasileiro com a entrada do presidente Lula e com o seu governo especialmente, trazendo, portanto, esta ampliação e esta consolidação e mais, o respeito e dignidade para as universidades federais que antes não tínhamos. As cinco novas universidades federais serão as de Catalão e de Jataí, em Goiás, a Delta do Parnaíba, em Parnaíba, no Piauí, a do Norte do Tocantins, em Araguaína, Tocantins, e a de Rondonópolis, Mato Grosso. As cinco novas instituições federais anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira vão se somar a outras 63 universidades federais existentes em todo o país, sendo que 18 delas foram criadas a partir de 2003. Para o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, os anúncios fortalecem o tripé da educação brasileira. Nós tivemos avanços extraordinários, seguramente o período de maiores avanços na história da educação brasileira ao longo desses 13 anos. Acesso e inclusão na escola, permanência e qualidade. Esses três princípios estão presentes em todos os esforços, em todas as políticas que nós implementamos. Essas cinco universidades, elas completam um imenso esforço que nós fizemos para interiorizar, para interiorizar universidades no nosso país. A produção de petróleo a partir dos campos do pré-sal totalizou quase 874 mil barris por dia em fevereiro deste ano. Esse volume foi 6,17% superior em relação ao mês anterior. Já o gás natural produzido atingiu 34,6 mil barris por dia, um aumento de quase 5,5% na comparação com janeiro. Os dados estão no Boletim de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, publicado pelo Ministério de Minas e Energia. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.